Rafa, se eu tivesse começando agora, se eu for começar agora o meu projeto, de quanto em quanto tempo eu deveria fazer uma engenharia de cardápio? Ou seja, acrescentar um prato. Eu vou começar só com um prato ali. Eu vou escolher um dos dez e vou começar só com um. De quanto em quanto tempo eu devo implementar um novo prato no meu cardápio? Bom, a partir do momento, essa resposta é bem simples, a partir do momento que você domina aquele prato, que você tem excelência no prato que você está oferecendo, você ganhou a credibilidade com os seus clientes. A partir do momento que você tem a credibilidade com os seus clientes, está na hora de apresentar uma nova versão do que você já oferecia anteriormente ou colocar um novo prato. Ou seja, você já oferece batata no cone, não é isso? Ah, já estou oferecendo batata no cone. Que tal agora você oferecer para o seu cliente uma barquinha para ele poder degustar o que tem as batatas palitos, mas tem uma variação um pouco maior. Ou seja, você vai variar o mesmo prato para ele. Certo? Você não vai precisar implementar, conhecer um outro processo de preparo agora. Claro que você tem que virar um batatrixpert. A moral é que você tem um negócio, porque senão... Cara, porque se você trabalha com uma batata no cone, aí agora o cara colocou uma barquinha. Qualquer pessoa copia o seu processo, a sua modelagem de prato. Então, se você não tiver variações, aí você faz uma barquinha. Da barquinha você vai para uma batata suíça, por exemplo. Cara, pô, como é que faz essa batata suíça? Até o cara aprender, você já ganhou dinheiro para caramba. Seu cliente já está fidelizado, já é apaixonado pela sua produção e tudo mais. Então, quando que eu devo implementar um novo prato na minha engenharia de cardápio? Sempre que você tiver domínio total sobre o seu prato anterior. Ou seja, hoje se é batata no cone, seja o cara dominador das batatas no cone. Aí você, dentro do seu próprio negócio, esquece o restante lá fora. Domine as batatas no cone, a produção perfeita, a embalagem top, um produto delicioso, uma entregabilidade perfeita, maravilhosa para o seu cliente, um entretenimento em cima do seu prato. Dominou isso? Agora vamos colocar uma segunda opção. Eu vou colocar um conhecimento. Obrigado.